Pergunta o que acha da reforma previdenciária da Prefeitura do Recife, os concursados serão prejudicados? Ah, é aquela que a gente falou antes do... Exatamente, várias questões contraditórias. Primeiro, a gente precisa saber se quem mentiu foi o deputado ou foi o prefeito. Porque João Campos colocou todos os argumentos contrários à reforma da Previdência, que é uma questão necessária. É uma reforma necessária, mas o que é necessário tem formas e formas de se fazer. E ele foi a grande questão. Geraldo Júlio não fez a adequação à lei federal, que era para não prejudicar o candidato dele, o aluno dele. João Campos, né? E enganou as pessoas, dizendo que era contra e acusando os adversários de serem a favor. E aí, evidentemente que tem questões na lei federal que precisam ser reproduzidas no regime próprio estadual e municipal. Acontece que não foi simplesmente uma adequação. O PSB vem destruindo a Previdência Municipal há muito tempo. Sandra deve ser servidora pública. Eu queria lembrar ela, não sei se ela é, mas ela deve ser. É, com certeza. Que Geraldo Júlio, alguns anos atrás, e eu denunciei isso inclusive no Ministério da Previdência e no Tribunal de Contas, que também fez um trabalho para tentar impedir e não conseguiu, juntou as massas contributivas. Porque você tinha o fundo dos servidores mais antigos, que seria sempre um fundo deficitário e que a gestão, com recursos próprios, vai sempre fazer um aporte que vai ter uma curva que vai ser maior esse aporte e depois essa curva é decrescente. Então, ele tem prazo, inclusive, por conta dos cálculos atuariais. Dá para você saber em quanto tempo é isso, mas é a realidade previdenciária. E o Reciprev foi feito com uma outra lógica de contribuição, que não é a lógica de repartição solidária. Já é uma lógica mais moderna, que ela tinha sustentabilidade atuarial. Aí, o que é que Geraldo Júlio Lindo faz? Junta as duas coisas. Então, comprometeu. A gente tentou, inclusive, se teve processo na justiça, essas coisas, enfim. Não conseguimos. Não deu nada. Não conseguimos. Mas já foi propria a votação, né? Então, comprometeu. Não, isso foi Geraldo Júlio. Aí, agora, o que é que acontece? A lei, para encerrar, que eu sei que a gente está com os tempos tudo estourado. A lei federal, ela dá a possibilidade da contribuição progressiva. O que é a contribuição progressiva? O cara que ganha no teto lá, sei lá, 5.700 reais, ele vai pagar, ele poderia pagar, vamos supor, 14% e o que ganha, e o topo da pirâmide, que ganha 30 mil reais, vai pagar os mesmos 14%. Isso é uma injustiça, porque 14% representa, quando a gente for ver, eu não sei quanto é 14% de 5 mil, mas, quando a gente for ver, esse montante vai representar muito mais para quem ganha 5 mil do que os 14% para quem ganha 30. É como eu tirar 14% de quem ganha mil e 14% de quem ganha 5 mil. 14% para quem ganha mil faz uma diferença grande. A lei federal dá a possibilidade de você fazer uma progressão, de você começar, de você dividir mais e fazer uma progressão, até, vamos supor, de 4 mil, eu estou chutando os números, tá? Porque eu não tenho esses números decorados, mas de 4 mil a 5 mil, você vai pagar 8%. De 5 mil e 1 a 7 mil, você vai pagar 8,3% e tal, até chegar no máximo. Isso era opcional. O governo federal adotou isso. O governo municipal e o governo estadual, não. Então, seu João Campos, quando fez a opção, ele fez a pior opção para o servidor e fez um aumento relevante na idade mínima para as mulheres. Sem, assim, sem ter uma... Sem diálogo. Sem diálogo. Ele mandou, isso tramitou na Câmara Municipal em 8 dias. De flecha? De flecha. Porque eles têm mania, mania, de mandar tudo em regime de urgência. Tem maioria. Tem maioria, aprova o que quer. Então, assim, cabe a oposição ao que eles chamam juiz e perneando. E pronto. A gente fica lá, falando e marcando posição. E mostrando quem é quem. Porque nessa questão da Previdência, a máscara do PSB caiu. A máscara do PSB caiu. E aí ele tem que dizer para quem ele mentiu. Se ele mentiu. E quando ele mentiu. Se ele mentiu na Câmara dos Deputados ou se ele mentiu aqui. Porque ele tinha uma opção de fazer uma coisa mais amena. De fazer uma coisa mais justa. Mais suave. Não fez. Ele foi hard.